Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima, sou técnico em eletrônica e hoje eu estou aqui para tirar mais uma dúvida de um dos nossos leitores, dos nossos assinantes e hoje essa dúvida está vindo de um dos nossos assinantes que é o Marcos Cardoso. Marcos, eu preparei aqui um diagrama para a gente entender a sua dúvida, tá ok? Marcos, ele tem a dúvida seguinte, como funciona o inversor de... Ele, como o nome já sugere, ele inverte a tensão. Então, eu tenho corrente alternada 12 volts. Eu vou inverter para a corrente contínua 110 volts na sua tomada, tá? No nosso caso, 110 volts é porque nós usamos o padrão americano. No Brasil, 127 volts. Então, o inversor de tensão, para o sistema de geração de energia solar, né? Ele vai gerar da corrente alternada para a corrente contínua, os 24 volts alternados ele vai jogar para os 110 ou 127 contínuo, tá? Essa é a função de um inversor de tensão. Existem diversas maneiras, existem diversos outros modelos de inversor. Existe inversor que faz ao contrário, ele pega 110 e transforma em 24, 110 contínuo, 110 alternado para 24 contínuo. Existem diversos modos de inversor de tensão. O transformador que fica aí no posto da sua casa, da sua rua, nada mais é que um inversor de tensão. Então, no nosso caso específico, é um inversor de tensão para o sistema de geração de energia solar, energia elétrica proveniente do Sol, tá ok? E o que é OnGrid? Sistema OnGrid é um sistema, como o nome também sugere, On, tá? Ligado em linha, OnGrid, que você fornece a energia do seu sistema para a rede pública, a rede elétrica aí da rua da sua casa, a rede aí, a energia fornecida pela tua operadora, no caso no Rio de Janeiro temos a Ampla e a Light. Você vai fornecer, você vai gerar no teu sistema e o teu sistema vai jogar para a rede pública, vai estar ligado à luz da sua casa, à luz pública, à luz que está vindo no medidor do relógio, o seu sistema vai estar On, vai estar ligado a esse sistema aí que já existe. Então, OnGrid nada mais é que você está ligado na rede, você está fornecendo energia para a rede pública e a rede elétrica da sua cidade, da sua operadora. OnGrid é exatamente isso. OffGrid já é aquele outro sistema independente, que eu chamo de independente, aonde você necessita das baterias para poder armazenar energia para o sistema funcionar, que é fora da rede elétrica. O sistema Off, como o nome sugere, Off, fora, desligado, ele não trabalha junto com a rede elétrica. O sistema OnGrid já trabalha com a rede pública. Então, o sistema OnGrid necessário, é necessário o inversor também OnGrid. São inversores diferentes. O inversor para o sistema OnGrid é um, o inversor para o sistema OffGrid é outro. No caso, a dúvida do Marcos, ele quer saber o funcionamento. Mediante o entendimento do que é o inversor e o que é o OnGrid, agora sim nós vamos entender como funciona isso aqui. Como que funciona? O sistema OnGrid, ele não usa baterias. Isso não precisa. É uma vantagem para quem quer ter um sistema aí, vai ficar mais barato um pouco. O sistema não tanto barato, porque os equipamentos para o sistema OnGrid é mais caro. O inversor OnGrid é muito mais caro que o inversor comum. O inversor OffGrid, esse você pode, o OffGrid é aquele que você pode usar na bateria do teu carro. Não que isso aqui não funcione. Também funcionaria uma bateria aqui no lugar da placa. Funcionaria também. Mas nesse caso, nós usamos aqui no exemplo uma placa. Eu imaginei aqui uma placa de 140 watts com 24 volts de tensão. Observe, aqui tem positivo e negativo, porque é uma corrente contínua. É contínua, ela não faz variação no caso da alternada. Então, a placa coleta a luz e transforma em eletricidade aqui, 24 volts, e ele já entra direto no teu inversor. O teu inversor, o OnGrid, vai inverter para o centro, vou botar aqui 127, porque isso me incomoda. 127, que é o padrão brasileiro, vai gerar os 127 volts, corrente alternada. Já fez a função dele, certo? Ele fez a função. É lógico que isso aqui é um sistema básico para a gente entender o funcionamento dele. Aqui existem vários outros equipamentos que você vai usar no sistema padrão, no sistema profissional. Um medidor para medir a potência, o consumo, a amperagem. Você pode botar um controlador de tensão, se for o caso. Então, aqui você está só no sistema básico. Então, ele passou pelo conversor, jogou aqui o 127 alternado, e aqui está simbolizando a sua residência, a sua casa. Quando você pegar e ligar ele, aqui tem uma saidinha parecida com a de uma fonte de computador. Você vai colocar o rabicho nele, e a outra ponta que você aqui está simbolizando ligada na tua casa, você vai simplesmente ligar direto na tomada, aí na tomada normal da sua casa, que você liga o rádio, liga a televisão. Você vai fazer esse teste, a nível de teste. Aqui você vai ter que fazer uma instalação profissional, com disjuntores, com sistema para poder você... Eu quero fazer manutenção, você desliga. Então, tem uma série de outros equipamentos que você vai usar aqui. Mas no caso, para teste, para entendimento, vamos supor que eu peguei e liguei direto na tomadinha. Liguei direto na tomada. Minha casa já está ligada à rede pública, que está aqui a operadora, aqui é a ampla, vamos botar aqui a ampla, aqui no nome da minha cidade. Então, já está ligada aqui na ampla, tem um relógio aqui simbolizando o relógio, que é o analógio, aquele que tem um disco que roda, o disco vai marcando ali. Quando você ligar isso aqui na tomada, ligar o aparelho, ele automaticamente vai começar a fornecer eletricidade no teu sistema, as tuas luzes vão começar a funcionar com o seu sistema aí, da sua placa, com o seu inversor. O que acontece? Ele automaticamente despreza, ele automaticamente vai desprezar a energia que está vindo da sua operadora, da sua rua. E o seu medidor, que aqui está, ele simplesmente que ficava rodando naquela velocidade absurda, ele vai, dependendo da sua potência aqui, da quantidade de placa e da potência do seu inversor, ele vai simplesmente parar, e se você tiver com pouco consumo na sua casa, ele vai começar a rodar ao contrário. Ou seja, você vai começar a fornecer energia para a sua operadora. Há um acordo aí, há um acordo da Anel, onde você consegue fazer um monte de burocracia, você coloca um relógio especial, que você começa a fornecer, e aí você começa a fazer como se fosse crédito, para depois eles te devolverem isso, a bater na sua conta. Mas se você não tiver, você fazer simplesmente desligar direto na sua rede, o seu relógio vai parar, e se dependendo da potência, ele vai começar a voltar ao contrário, rodar ao contrário. Por quê? Ele vai começar a mandar energia para a sua operadora. Então, a base de funcionamento do inversor on grid é essa. Ele vai estar ligado na sua rede, que você liga direto na sua tomada. Liga direto na sua tomada. De um modo tosco mesmo. Já fiz esse teste várias vezes, até mesmo com a bateria do meu carro. Eu liguei meu carro, coloquei a bateria, liguei ele aqui, e o meu relógio, ele reduziu até ponto de parar o medidor. Então, o sistema on, o sistema grid, ele vai trabalhar em conjunto com a tua rede. Quando aqui tiver sol batendo a tua placa, gerando a electricidade, convertendo em 127 corrente alternada, ele vai ignorar, ele vai cortar, ele vai deixar de usar a rede pública. É onde vem a economia. Tá ok? Então tá, você vai parar aqui. Quando chegar a noite, que o sol acabar, acabou o sol, chegou lá a nossa amiga lua, tá lá, não vai estar mais gerando nada aqui, ele não vai mais gerar aqui, e automaticamente ele vai ser obrigado a puxar o teu medidor. Mas se durante o dia você consumiu o suficiente, você usou o suficiente, o que você usar à noite vai ser lucro. A sua conta vai reduzir drasticamente. Se você conseguir fazer o acordo, que é muito difícil, eu imagino, eu suponho, eu imagino que eles não querem que a gente faça isso, eles querem que a gente consuma o que eles fornecem. Existe uma burocracia. Eu tava vendo a reportagem na TV Globo, em todo o território brasileiro, um sistema legalizado desse, com um sistema on grid, oficial, legalizado, aprovado lá, só tem 80 pessoas no Brasil. 80, gente! Quanta gente tem no Brasil, mas só 80 pessoas conseguiram, porque é burocrático demais. Mas tem gente que faz por conta própria. Só que existe um grande perigo de você fazer isso por conta própria. Você tá lá gerando energia, beleza, e você mandando, rasgando eletricidade pra rede elétrica. Tá? O seu relógio parado. Ou eles vão achar que você fez gato, ou eles vão achar que tá com problema no seu medidor, ou eles não vão achar nada. Tá? Ou eles não vão achar nada. Vai ficar vendo a tua conta baratinho todo mês. Eles não vão achar nada. Mas olha um disco muito grande. Vamos supor que aqui na sua rede, tá programado uma manutenção. Aí vem aquela rapaziada, lá daquele caminhão, com aquela escada, sobe lá. Aí tem lá em cima, no... 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 como posso dizer? O transformador, né? Que é o inversor também. Tem aquele... aquela chave banana, né? Que ele vem com aquele... com aquele pau e... e abre, e fecha, e corta a luz. Naquele pedaço da rua. Aí vamos supor que na sua rua, tá programado uma manutenção e você tá com o seu sistema ligadão lá. Aí o cara que trabalha na operadora, no caso aqui é a Ampla, ou a Light, ou a Eletropal, não sei, em cada lugar tem uma, o cara vai lá e vai desligar lá na rede. Pum! Faltou luz na casa de todo mundo, mas na sua continua enviando. E esse cara vai correr risco dele botar a mão lá, de repente o equipamento de segurança, às vezes não usam, ele mete a mão lá e fica agarrado porque tá... o seu sistema tá fornecendo eletricidade de forma não oficial, né? Porque pra oficializar isso aqui é impossível, eu posso dizer, porque a quantidade de burocracia, a quantidade de documento, o dinheiro que você vai gastar é pra poder desestimular o sujeito a não fazer, porque eles não querem fazer isso aqui. Eles querem fazer isso aqui, ó. Você consumir deles, tá? Se você fizer, eu conheço pessoas que fazem isso. A minha ideia não é fazer você fazer isso aqui, tá? A minha ideia é explicar o funcionamento de como é o inversor. Ele trabalha ligado na rede da sua casa normal. No caso tosco aqui que eu dei, você pode simplesmente pegar a saída aqui dele, engatar o cabo e ligar na tomada da sua parede aí, junto com a sua televisão, que ele já vai fazer todo esse processo funcionar. E você vai receber energia pra sua casa diretamente da sua luz, sem deixar em fiação, sem deixar em nada, tá? Sem gastar dinheiro com baterias, porque é caro. Agora, existem alguns modelos, tá? De inversor, porque existem vários modelos, que ele tem uma outra entradinha, tá? Que aqui você coloca o no-break. O no-break, tá? No-break. E aí, o que acontece? O no-break, ele tem várias baterias estacionárias que estão aqui ligadas. Se está de noite, não tem luz do sol, então aqui não produz. Acabou a luz, aí ele aciona o no-break, o no-break vai ter ali, dependendo da capacidade do no-break, ele vai ter uma autonomia pra ficar algumas horas com a sua casa ainda, mesmo que não tenha sol ou não tenha energia sendo gerada, nem a fornecedora aí que às vezes deixa a gente a pé, então você vai estar com o no-break. Existem vários modelos de inversor, então você pode pesquisar isso no mercado. Tá aí, Marcão? Essa é a ideia básica pra gente ter noção do funcionamento do inversor on-break. Tá bom? Se você que tem conhecimento aí, tem muito cara fera que entra aí, posta comentário, você que entende mais um pouquinho, se eu faltei em alguma coisa, se eu pequei aqui em alguma coisa, a gente trabalha com isso aí, estamos aqui no nosso equipamento, a gente já fica o dia inteiro com as ferramentas na mão, tem o material, mas não é por isso que a gente sabe tudo. Tem muita gente boa aí que não tem oportunidade, eu deixo aí aberto o comentário no nosso canal, vai ser de grande valor. Há pouco tempo atrás, aí num vídeo meu, aí que nós fizemos aqui, da nossa equipe aqui, um cara que entende muito fez um comentário aí, eu, poxa, eu não tinha noção de como é que era aquilo, eu, eu que trabalho, eu que ensino algumas pessoas aqui no nosso laboratório, eu, poxa, aprendi, eu aprendo com vocês também. Então, pode postar aí, está liberado, você que quer discutir, você que quer impor aí informação nova aqui nessa ideia, o diagrama básico, bem básico, aqui é básico, existem vários outros equipamentos para funcionar isso aqui. Na verdade, você não deve nem fazer isso aqui por conta própria, porque é ilegal, a ideia nossa aqui é ver como funciona o sistema, ver como funciona o inversor, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, Marcão, todo mundo aí que assistiu o canal, dão aí um like aí, aperta aí gostei, dão curtir, não sei, divulga para a galera que gosta, a nossa ideia aqui no nosso canal é ensinar treinamento, você que não tem noção nenhuma, está pretendendo pôr um sistema, nós vamos falar no próximo vídeo do inversor off-grid, que já usa baterias e aí o funcionamento é um pouco diferente. Valeu, querido, um abraço, até a próxima.